Eu ensinei vocês recentemente como treinar uma inteligência artificial com o rosto de vocês para fazer esse tipo de imagem aqui, ou esse tipo de imagem, aqui o Superman, aqui no Jatinho Particular. Tem também imagem com texto, então siga o Danilo Gato, ou alguma imagem mais maluca que nem essa aqui de pirata, ou até uma imagem para LinkedIn, então fica bem legal também. Imagem aqui com café. Mas nesse vídeo eu vou ensinar vocês a pegar essas imagens e transformar em uma capa legal de YouTube, que aí você não precisa mais passar essa vergonha de ficar fazendo cara de assustado. A inteligência artificial faz por você. Então, tipo, olha como fica parecida. E aí você pode gerar as fotos como você quiser em situações completamente malucas, que nem a capa desse vídeo aqui. Por exemplo, uma outra que eu achei legal foi essa bem aqui, para falar do chat GPT. Então eu tenho feito muitas imagens desse tipo. Então a primeira coisa, pessoal, eu vou deixar aqui em cima o vídeo de como eu treinei a inteligência artificial com o meu rosto. Vocês podem ir lá, inclusive o cupom que tem lá, que permite fazer isso gratuitamente, ainda está válido. Então aproveitem. Pode ser que quando vocês voltem a assistir esse vídeo, aqui se demorar muito, já não esteja mais funcionando. Então você vai abrir o FlexDevLora. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui embaixo e colocar o endereço do seu Lora. Lembra que ele precisa estar público. O meu eu sempre deixo particular, eu só deixo ele público para fazer. Antes de eu vir aqui fazer, eu vou lá no Hugging Face, que nem eu ensinei no vídeo, e coloco ele público para eu poder gerar. Aí você tem que colocar a escala do Lora aqui em 1. Eu gosto de aumentar um pouquinho o Guidance Scale aqui por volta de 5, para ele obedecer melhor o Post, o Prompt. O Guidance Scale é justamente um parâmetro para que ele tenha mais aderência ao que você escreveu. Então eu gosto de aumentar ele um pouquinho aqui, mas você pode testar com outros formatos. Eu gosto de deixar aqui pelo menos 12 Outputs, então ele gera duas imagens de uma vez. Eu não mexo aqui no número de inferência. E aqui vem a primeira jogada. Você vai pegar o seu Aspect Ratio e você vai colocar ele aqui em 16x9, que seria o formato dos vídeos do YouTube. E aqui você vai usar o seu Prompt, que eu já tenho o meu pronto. Então uma foto do, essa aqui é a minha palavra gatilho, que eu ensino para vocês lá também no vídeo de como treinar o modelo, com um pirata em cima de um navio, numa cena dinâmica, gritando, close up, com o mar no fundo, move still, que é como se fosse uma cena de filme, aquelas cenas estáticas de filme que você tira a print. Aí você vem aqui e roda o modelo. Aí ele demora um pouquinho, alguns segundos, vamos lá, sei lá, demora às vezes algo em torno de 30 segundos a um minuto. Ó, enquanto estou falando para vocês, já está aqui em tempo real. Já dá para vocês estimarem quanto tempo demora. Está vendo? Então para gerar duas imagens ele vai levar menos de um minuto. Está vendo? Já está levando aqui oito segundos aproximadamente. E ele vai gerar essas duas imagens para mim. Aí aqui é aquela etapa de tentativa e erro. Se eu não gostar da imagem, eu testo o Prompt de novo. Se eu gostar, mas ela não estiver exatamente do jeito que eu quero, eu posso só aumentar aqui o número de outputs para quatro, porque ele vai gerar quatro imagens de uma vez e eu vou e rodo. Para quem não sabe, lembrem que aqui no YouTube eu costumo fazer só esses vídeos mais básicos, de tutorial, de coisa assim. Se você quiser aprender essas ferramentas de forma avançada para trazer no seu trabalho, eu tenho uma comunidade de treinamento chamada Profissionais do Futuro, que por R$79,90 por mês, o valor de uma pizza, você tem acesso a mais de 50 aulas, mais de 60 horas de conteúdo. E nesse curso aqui, por exemplo, você ainda consegue gerar certificado de conclusão para você colocar no seu LinkedIn. Pode cancelar quando quiser. Então já clica no link que vai estar na descrição desse vídeo para conhecer a comunidade. Ó, ele fez aqui a minha imagem. Olha que interessante, né? Então, essa aqui eu acho que está mais parecida comigo do que a de cima. Então, para critérios desse vídeo, eu vou fazer o download dessa bem aqui. Porque agora o que acontece? A gente tem uma questão aqui de espaço para o texto. Então, nesse caso aqui, até tem um espacinho que eu poderia escrever algo, mas eu vou ensinar para vocês como fazer caso não tenha. A gente vai vir aqui na ferramenta Firefly da Adobe. A gente vai vir aqui em preenchimento generativo, fazer a upload da imagem. Peguei aqui a imagem que eu queria. E a gente vai fazer a expansão generativa, tá? Eu quero que o texto fique aqui à direita. Então, eu vou deixar aqui o widescreen para ele travar aqui a proporção da imagem. E eu vou crescer um pouquinho mais para cá, ó. Que agora eu vou pegar e vou dar mais espaço para eu colocar meu texto bem aqui, tá? E aí, eu não vou escrever nada nesse caso, porque eu quero só que ele preencha com base na cabeça dele do que ele está vendo aqui do meu cenário. E eu vou gerar. E vamos ver. Ele vai me dar três opções e eu vou escolher qual é a melhor. E lembrando que depois, se eu quiser, eu posso clicar nesses outros dois botões que eu posso mudar coisas no cenário. Então, por exemplo, eu quero tirar esse fio daqui. Eu posso clicar aqui em remover e pintar só ele. Gerar novamente, que aí ele vai tentar remover. Ou então, eu quero adicionar um papagaio aqui no meu ombro. Eu posso fazer isso com inserir. Inclusive, eu vou fazer isso para vocês verem, tá? Eu vou pegar aqui. Eu vou permanecer com a edição, né? Manter. E aí, eu vou vir aqui agora em inserir. E aí, eu vou colocar bem aqui no meu ombro um papagaio, tá? Vamos testar aqui. Vamos ver se vai funcionar legal isso. Então, sempre tenta dar espaço a mais, tá? Porque se você der a menos, ele tem dificuldade, às vezes, de criar. Então, eu vou escrever assim, ó. A green pirate parrot on the shoulder. Eu nem sei se eu preciso colocar no ombro, né? Mas, enfim. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, eu tento de novo. Tá? E eu vou clicar aqui para gerar outra vez. Vamos ver se ele vai fazer o papagaio aqui no meu ombro. Olha aí, ó. Fez o papagaio. Tá aqui. Só que esse aqui não está bem no ombro, né? Esse aqui estava legal, mas ele está tipo numa bengala, né? Vamos gerar mais. Vamos ver o que ele vai gerar de bom. Aqui ficou legal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou manter. E aí, a gente vai fazer mais uma ediçãozinha. Eu quero só que ele fique em cima de uma... Como se fosse de uma ombreira. Eu não sei exatamente qual é o nome de ombreira em inglês. Eu podia perguntar no chat GPT, mas eu vou chutar aqui. Por um... Uma palavra que eu conheço. O Bata Pirate Shoulder Guard. Que é como se fosse uma proteção de ombro. Vamos ver se ele vai entender ou se ele vai fazer alguma besteira. Se ficar ruim, eu vou deixar do jeito que estava mesmo. Aqui só para a gente seguir aqui com a nossa capa. Vamos só ver se ele vai conseguir fazer essa ombreira. Ó. Não ficou ruim, não. Tá? Bom. Tá aí, ó. Vamos lá. O pirata aqui tem uma ombreira de ferro, né? Que colocou. Parece uma armadura. Pronto. Tá legal. Perfeito, galera. Então, tem aqui a minha imagem principal que eu vou usar agora para poder fazer a minha capa. Aí, eu vou fazer o download aqui em baixar. Eu poderia fazer essa capa no Photoshop. Mas, para quem não tem o Photoshop, eu vou ensinar vocês a usar o Photopee, que é uma versão online do Photoshop gratuita. Qualquer um pode ir lá e usar e fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Tá? Então, eu posso vir aqui em novo projeto. Aí, eu vou deixar aqui, ó. 1280x720, que é normalmente o tamanho do YouTube ali. Tá? Vou criar. Aí, eu vou pegar e vou fazer o upload da minha foto para cá. Vou clicar aqui em File. Vou vir aqui em Open Place. Cliquei na imagem que eu tenho e a imagem já vai aparecer aqui. Só que, o que está acontecendo? Ela não está aparecendo nas camadas, porque a minha tela está muito curta. Eu vou expandir aqui um pouco a tela, até para tirar essa propaganda aqui. Tá? Eu vou expandir aqui a lateral. Não, não era esse. É esse aqui, ó. Ó, está vendo as camadas? Ela está na camada de baixo. Então, eu vou puxar para a camada de cima e temos aqui a minha imagem. O que eu gosto de fazer aqui para dar uma melhorada? Vou pegar a ferramenta pincel. Já está preto aqui, né? A cor. Vou clicar com o botão direito do mouse. Vou diminuir a dureza da ferramenta pincel. Ah, uma outra coisa que eu acabei de perceber. Ó, está vendo que está meio branquinho aqui na lateral? Então, antes disso, eu vou clicar aqui na ferramenta de movimento e vou só aumentar um pouquinho aqui em cima e aqui embaixo, só para ele preencher a tela toda e não ficar essa lateralzinha branca. Então, eu creio que deu certo. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, só para garantir. Lembra de sempre apertar Enter para não ficar travado. Legal. Agora eu vou vir aqui na ferramenta pincel, clicar com o botão direito, diminuir já a dureza. Eu vou aumentar bastante ela. Estou vendo ali o tamanho da bolinha que está ficando. Quero que fique um círculo grande. E eu vou vir aqui na opacidade. Vou deixar essa opacidade em 10%. Aqui é o que eu posso fazer aqui. E aqui dá só uma escurecidinha aqui nessa lateral para eu poder colocar o meu texto por cima. Então, basicamente isso aqui. Eu podia até usar um azul para combinar um pouco mais com o cenário. Vou até mudar aqui então para azul escuro. Vou pegar aqui um azul bem sem muita saturação, meio escuro aqui. Vou dar para o azul mesmo. E aí dá uma pintada aqui de azul, fica melhor do que o preto. O preto estava dando, às vezes, um pouco de aparência de encardido. Está vendo? Então, legal. Dei uma escurecidinha aqui. Agora eu posso pegar e criar uma caixa de texto aqui. Onde eu quiser. Só clicar e arrastar. Então, ele está fazendo aqui uma caixa de texto. E agora é só escrever. Como criar capa para o YouTube com seu rosto. Usando IA. Será que ficou um texto muito grande? Não sei. Uma fonte que eu gosto muito porque ela é mais compacta. É uma fonte chamada Bebas. Bebas Newe. Então, temos ela bem aqui. E aí eu posso aumentar o tamanho dessa ponte aqui. Então, eu estou apertando para cima no teclado. Está vendo como está aumentando? Vamos criar capa para o YouTube com seu rosto usando IA. Posso, de repente, centralizar. Posso pintar de branco. Que aí fica mais legal. Posso vir aqui, talvez, e fazer uma jogadinha de jogar aqui para selecionar. Vamos tentar aumentar aqui um pouco. Acho que ficou melhor assim. Legal. E aí tem uma jogadinha também de você tentar deixar todas com a mesma largura. Aumentando o tamanho das letras. Então, por exemplo, essa aqui fica maior. Essa aqui também. Para elas ficarem com a mesma largura. Aumentando o rosto aqui, o rosto. Aumentando também. E usando IA. Ó. É uma jogadinha aí manjada de design. Aí aqui, eu já posso deixar assim se eu quiser. Como criar capa para o YouTube com seu rosto usando IA. Posso pegar aqui o pincel de novo. Dá mais uma escurecidinha. Se eu achar que ainda não está muito legível. Aumentando agora que está com a letra em cima, já fica melhor. Olha que legal. Fábio que é assim, né pessoal. Estou só fazendo aqui de qualquer jeito para mostrar para vocês. Dá para fazer melhor. Dá para fazer um texto mais curto aqui. Ao invés de deixar um texto gigantesco e tal. Eu vou tirar essa parte de cima aqui para deixar mais curto. Capa para o YouTube com seu rosto usando IA. Pronto. Já facilitou aqui. E temos a nossa capa. Então, eu posso simplesmente agora pegar essa capa aqui. Que eu fiz aqui de qualquer jeito. Vou vir e vou exportar. Exportar como PNG. Ok. Salvando aqui a minha imagem no InGur. E aí eu vou abrir aqui o link da imagem. E temos aqui a nossa capa. Olha que legal. Então, eu posso agora pegar ela e fazer o download. Então, eu fiz o download da nossa capa. E agora eu tenho ela aqui no meu computador. Para eu usar como eu quiser. Então, temos aqui a nossa capa. Capa para o YouTube com seu rosto usando IA. Olha que legal. Então, é isso pessoal. Lembrem de conhecer minha comunidade no link na descrição do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam para portar no seu canal. Curte esse vídeo. Ative o sininho. Me segue. E até o próximo vídeo.